Vou humilhar também agora Tem gente boa pra caramba, mas tem essa mania ainda de ser doidão, entendeu? Ah, relaxa, mano. É assim mesmo. E você que não pede mania de ser careca Eu vou arrancar seu cabelo nas capas agora Hummm, tem gente que ia falar outra coisa, God Vai arrancar mesmo, que o Dudu tá na base Claro que eu sei, ele fala isso É contra o God, o God também seria a base mesmo Ah, ficou sem cabelo já O God também, toma Foi mal, foi mal, foi mal Ih, eu vim tá chafando, né? Obrigado cara, eu nem tirei Tirei, tirei, mas eu fico contra ele total E aí Lobo? Quer dizer que veio ucraniano? Sem empurrar no ventilador aí, rapaz Eu tô fazendo O barulho de ventre? Fungado no microfone Diferente Beleza, God, foi mal Eita Rivaldo! É primo do Rivaldo? Ele tá viajando Ele tá viajando Eita 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 Fala Dei muito peito, Chazão Dei muito peito nele, mano Gastei os 3 ele na base O God já tá aqui nessa seca aqui Calma, vai Calma Tão tiro, Chazão Tão tiro Calma, calma, calma Tão tiro os dois, vem, vem, tão tiro Vem, 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 confia Pula Pula nele O outro também deu um tiro O outro levou 4 capa Caraca Sabem do mobile Sabem do mobile Sabem do mobile Você tá longe, mano? Eu tava rilando, vai Eu tô indo pra cima do God Que o God já tá ficando desesperado, rapaziada Vocês tão percebendo? Mano, eu dei 4 capa Fui sem capa Eu não sabia, mano Ele tava tranquilinho quando eu cheguei Agora ele já tá com Já deixei o bicho acelerado Já deixei o bicho acelerado Já Você tá rilando o negócio Não vai me ensinar não Que eu Quase morri ali Ô God, você tá ligado Que quando me acostumo Pra ir a trem, bala, né? Eu tô tomando Pera, pera, pera Deixa eu parar a tremir primeiro Pra responder Não deram! Não deram, foi mal, foi mal Fui dar uma tremídia primeiro Você é bobo Cuidado aqui de um é o dobro Ah é? Quer apostar 200 de um nem de dobro nem de triplo? Então eu não pensei apostado Ah, tá apostado Espera aí, mas eu tenho problema. Passou aqui pra casa aqui na minha frente Marquei E o outro bosta? Não sei não. Nessa casa aqui. Vem cá velho, Wade. Demorou. Cuxou em mim aqui. Deitei. Tem menos 150 aqui. Tá marcado. Tô vilando. Telo pôdeo. Viado, viado, viado. Eu tava vindo uma body. Ah, imagina não, imagina não, mano. Você tava cravando um fake aqui, nossa senhora. Tô com muito dinheiro se quiser alguma coisa o que é outra coisa que eu tô jogando na praia é na minha conta não mais lá na esquerda ou agora mas 45 não 50 no outro tem que pegar um do outro a recarregou a daquele ali mano muito imiado E eu vou tá com ele DT1 Tá lagado na verdade Nossa tava paradinho pra mim Tá lagado Eu tô lagado Você ficou parado aqui pra mim Caralho Miado, miado Miado, miado, miado Sabe? Tá ouvindo? É ruim jogar aqui Caralho Não dá pra jogar E aí tropa, boa noite, boa noite E aí Marcelinho Caralho Tô com ela hoje Tô vendo aqui na live Tava quebrante Hoje eu tô poucante O que foi meu? Desculpa aí Tá sem vida Shazam Preciso de equipamento Tá sem vida Shazam, desculpa aí Morreu de full vida pro cara miado A porra Eu não consegui nem atirar Eu não sei ali Ele tá muito meado assim Não, eu sei Vai morrer, vai morrer Cuidado Flavinha esquerda Esquerda Meio, meio, meio Eu marquei Não sei se vim aqui desrepar não, deixa eu dar uma olhada Tem meio aí Quê? Pedi um só então Um grande Aí tem que pedir outro né Eu como pastel eu vou pedir E Marcelo? Vou ir E o que? Presa o céu Mas vai comigo um aqui no outro Sabia não First blood Depois tem que ir colocar o O rude e o Entra aí Eu tiro o gol Eu tiro ali Conta o cinco no outro É Marcelo Ah bugou Ah bugou Bugou foi mal Desculpa então Desculpa, vou reto Mano, gol Eu queria, você tem cabeça de pedra mano? Oi Valeu Logan pelo beat Tamo junto Cabeça de pedra Quando bugar fala que não é quinta Xavéu Ok Mas de perto ali tinha matado na dúvida Tá descobrindo o cria Xavéu? Cabeça de pedra Ei Flash Porra Tem um tapão nele Ei Salado, tô lembrado Salado Fique tranquilo hein Tô lembrado irmão É quantos aqui God? 50 25 de cada Tô brincando é 25 Ah que isso Ah vinte aí, vinte aí God Tem um em cima no container Tem um em cima no container Tem um em cima Tá bugando muito Tem uma na dúvida Tá meado aqui God Tá meado Você é louco Muita meado, muita meado Vai de USP, USP Tô brincando Caralho mano É? É apagar não é hoje mesmo God Não, tá zoando Tá meado, tá meado Tá meado não Ô God Não é que eu God Papá? Tivei a rajada Tivei a rajada que eu tenho ele lá atrás mano Lá atrás Lá atrás Lá atrás O que? 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 Tivei a rajada Deixou Ponto, é me vê de novo Divo Tivei o bem mas Tá no mobile? Sai fora a bochecha Não consegue Vão, você não sabe Se não gosta de tomar bem que você Tá horrível gente Cara é exótico Que tava a duel lá no fundo lá Tá fio God eu acho ali O outro não vi. Pode estar por baixo do outro. Aqui, o otário aqui, ó. Ô, 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 porra, tá marcando o que, velho? Ih, e o cara, mano? Mandei, capa, não sei se contou, velho. Porque é pra não ir daqui, já, velho. Tá tranquilo. Cabe isso aqui, cabe isso aqui. Tá marcando no que lado? Hã? Ah, mas pra tocar, velho. Deu? Como que eu morri? Ah, eu morro. Dele, que eu sei lá, eu acho que ele. Dois, um encantador. Escutei um passo, olhei no mapa lá, né? Que eu não vi ele distante, velho. Não deu nem tempo, velho. Que ele? Qual que você pediu? Deu, não deu nem tempo. Deu, não deu nem tempo. Deu, não deu nem tempo. Não, eu tirei, eu tirei. Deu, não deu nem tempo. Deu bem um guarde. Foi um salvar. Muita mira, muita mira. Como salvar não? Ai... Sovinho. Oi. Alô não, não marca. Dois capas, dois capas, dois capas. Perfeito, velho, God. Poxa. Caralho, God. Eu dei 5 de 1, 3, 7. Não, mas ele dois capas. Um de 7 e um do meio. Dois capas de 80. Dois capas de 90. Um de 90 e um de 80. Compensei rod de mil agora, God. Tu tá no mobile, isso aí? Tu. Só vou pegar de segundo. Eita, Guadu hein? É, é o Du né É o Du do terror, Deus me livre Tá com oito o quê? Caraca, Guadu mano Teve 3 rounds que eu devia ver os dois né mano Coisa fácil né, Shazam e Savin Ah é né, demorou então mano Joga aí mano Pode ser você e eu queria sozinho Guadu O que? O que? Não Tem um mobile comigo aqui ó É você aí eu acho mano Calma aí Agora os dois agora é foda Cadê? Deixa eu macetar ele Tá no meio Guadu Corre não Guadu, vem cá Vem cá, vamos conversar Você ia conversar comigo se não fosse o Shazam Você ia conversar comigo mesmo Eu explodi em tua cara mano É que ele te matou antes Ah tá, isso é o Guadu Oi? Ô Guadu As vezes no silêncio da noite Viu alguém mano? Eu sinto que tá tremendo Os dois Oi? Eu vi um aqui ó Ele mesmo Me e um Um dano do celeiro Boa Um dano do celeiro Vou lançar menos 100 De menos 100 ali o Shazam Vou ganar um pixel ali o bonitão do Guadu Ah onde ele tá? Tá ali no dano do celeiro Marca esquerda mano Tô vendo a vida na esquerda não Tá, mano Savinho passou? Marca Savinho, marque Savinho Eu vou marcar o outro Ah 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 Impossível 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 o que irmão? Chegou bem Antigamente eu macetava os dois Boa, boa Tamo junto Chris, é nóis E aí Flash Vamo voltar com tudo, confia Valeu, valeu, valeu Ó, eu queria mandar o clipe aqui tá? Na cara Pego que não teve a tela na leve do Shazam Meu pegode Tocou, tocou, tocou Vem Tá vindo pelo da esquerda um Tá vindo pelo da esquerda Não para, não para, não para Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Vai ter na sua cabeça Ah Para mano Combreça 25 Shazam 25 Shazam Tem mais um 25 Shazam Tudo com S mano Manda mensagem lá no meu RH lá Falou 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 Tchau Tchau Tchau